Vai, conta a história do criminoso. Isso é lindo aqui, né? Muito bonito. Ah, eram duas amigas pescadoras. Elas estavam aqui, bem aqui. Naqueles arreversos estavam lá e ficavam ali. Ela e a amiga dela, Zalico, e uma outra amigadora, não sei o nome dela. Uma onda, eles estão aqui, extraídos quando estão com uma onda bem popular. Ela pegou a Zalico aqui. Pegou a amiga dela. Só que presa a amiga dela. Presa. Está ficada nesse buraco. Aí o Pinato Lelente correu, socorreu e salvou ela. E a Zalico morreu. Uma onda que passou. É por isso que é o nome de... É, e aqui não foi só Zalico. Já. Várias pessoas morreram. Esse aqui é o pesqueiro traçoeiro, né? Qualquer um pode pescar aqui. Tem que conhecer. Se não conhecer, é perigo. Então... E essas duas, aconteceu quando? Eu entendi. Que ano que foi? Ah, isso... Eu acho... 80 e pouco... Não, 70 e pouco. Não tem... Não tem... Eu não tenho a data certa, né? Mas nós... Mas tem que ter... Daqui de setembro. Mieras era um... Era um pesqueiro, mano. Era um pescavão. É um pesqueiro muito... É um pescavão.